E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje tá sendo mais um duelo de dragões. Pra esse episódio eu escolhi o Chimeragon e o Uivo de Lã, dois dragões muito conhecidos e poderosos nesse universo. Bom, antes de começar, já coloca aí nos comentários quem você acha que seria o vencedor, se caso eles batalhassem dentro da franquia. Lembrando que esse vídeo tem a intenção de comparar as habilidades de cada um e o resultado não vai definir nada, beleza? Aliás, ninguém sabe quem seria o real vencedor, então o que vale é a imaginação e agora vamos começar. De início eu vou falar sobre o Chimeragon ou Kimeragon, como você quiser chamá-lo. Pra quem não lembra, ele é um híbrido formado a partir de um besta implacável e um sentinela. Resumindo, ele é bem forte e é um dos híbridos mais preparados desse universo, levando consigo uma resistência elevada e um poder de fogo devastador. A natureza hostil faz dele um dragão que combina muito bem suas qualidades e não costuma fugir das batalhas. Na verdade, o Chimeragon dificilmente vai entrar em combate, pois nenhuma outra criatura vai querer enfrentá-lo. Bom, mas o que ele tem de especial? Como eu já falei, ele é um híbrido, então praticamente todos os seus poderes foram fortalecidos. Uma curiosidade é que ele é capaz de emitir vários tipos de fogo, como por exemplo relâmpago e gelo. Revelando que sua chama é bem versátil e o Chimeragon pode usar qualquer uma delas, de acordo com a situação. Agora mesmo eu disse que a resistência dele é muito alta e por esse motivo, podemos dizer que seu corpo aguenta receber vários ataques tranquilamente. Esse dragão ainda por cima tem um grande par de asas que ajuda ele a voar e se esquivar dos inimigos com maestria. Embora sua estrutura pesada seja um pequeno problema, o Chimeragon consegue se locomover facilmente, além de encurralar as vítimas com seu tamanho. Afinal, quando é preciso, ele usa seu corpo como arma, então poder aqui não vai ser um problema. De fato, a sua habilidade principal é o poder de fogo e por isso vai ser capaz de enganar seu oponente, que não vai esperar um ataque nesse estilo. Bom, o Chimeragon também possui barbatanas, que ajudam ele a nadar, sendo mais uma prova de que ele é bem preparado e pode levar a melhor nesse duelo. Porém, temos que lembrar que ele não é dois e toda sua força tem que ser usada com sabedoria, senão o inimigo vai acabar vencendo com base na estratégia. E para evitar isso, o Chimeragon sempre é o primeiro a atacar, com a intenção de finalizar o combate o mais rápido possível, sem dar tempo do inimigo pensar em alguma coisa. Seguindo para o próximo, nós temos o Uivo de Lã, um dragão que não é híbrido, porém possui um visual semelhante ao Fúria da Noite. Ele apareceu no jogo School of Dragons e ficou conhecido por sua aparência e seu conjunto de habilidades. O Uivo de Lã tem uma estrutura corporal bem interessante, voltada ao frio. Na real, todo o corpo dele tem uma resistência a baixas temperaturas e permite ele de viver em locais monótonos, como por exemplo, montanhas de neve ou florestas. Tudo isso reforça a ideia de que esse dragão tem um estilo de vida bem diferente e seus poderes foram atribuídos com base nisso. Bom, ele é capaz de voar no meio da nevasca e sabe exatamente tudo o que está em seu redor, analisando o ambiente e atacando os inimigos com facilidade, sendo capaz de perceber até mesmo a presença de algum viking a metros de distância. Enfim, o ponto forte desse dragão é a sobrevivência, como já deu pra ver. Lembrando que, além de tudo isso, ele ainda por cima é furtivo, se camuflando no meio das nuvens. O poder de fogo do Uivo de Lã é baseado em rajadas de gelo que explodem e se espalham pelo ar. Esse disparo é rápido e atinge o alvo com precisão, provando que o Uivo de Lã depende muito do local para tirar vantagem do inimigo. Ele é muito inteligente e calcula o momento certo para realizar uma ação, onde dessa forma evita cair em armadilhas e pode pensar em alguma estratégia. Uma curiosidade é que o Uivo de Lã tem uma espécie de poder especial, que consiste em chamar tempestades de neve. Ou seja, ele tem o poder de atrair nevascas para si, como se fosse um mecanismo de defesa, onde ele pode se reposicionar ou até mesmo fugir do lugar em que está. Enfim, esse dragão foi considerado um dos mais rápidos da franquia, revelando que é flexível e todo o seu conjunto foi uma grande combinação, destacando a força e o poder de fogo como pontos principais. Levando em conta também que a espessa camada de pele é um diferencial, passando a ter uma grande chance de vencer esse duelo. Bom gente, agora vamos ver quem seria o vencedor. Lembrando mais uma vez que independente do resultado, os dois são fortes e tanto um quanto o outro poderiam ganhar. De começo, temos que levar em consideração o ambiente. Como eu sempre falo, o lugar da batalha influencia bastante, pois é o espaço em que as coisas acontecem. Aliás, o Chimeragon é um dragão que se dá melhor em lugares abertos, enquanto o Uivo de Lã se destaca em locais gelados. De qualquer forma, vamos imaginar que o duelo vai ocorrer em uma planície, pois nenhum dos dois vai começar com vantagem. O Chimeragon com certeza iria dar o primeiro ataque para ver como seria a reação do Uivo de Lã. Por outro lado, o Uivo de Lã, após ver isso, já entenderia que seu inimigo é bem poderoso e ficaria mais recuado. Após alguns segundos, o Chimeragon começaria a disparar diversos jatos de fogo, revelando seu principal poder. Nesse ponto, podemos dizer que o Uivo de Lã iria estar em desvantagem, pois não teria onde se esconder. Em questão de tempo, ele já iria analisar o Chimeragon e ficaria apenas desviando dos ataques. Um ponto importante é que os dois conseguem voar, então facilmente a batalha seria no céu, ocorrendo com base no poder de fogo, onde quem acertar mais vezes vai ganhar. Outro detalhe é que o Uivo de Lã iria emitir seu fluxo de gelo e poderia congelar as asas do Chimeragon. Apesar de que ele também poderia ser congelado ou até mesmo eletrocutado pelo Chimeragon. Depois de alguns minutos, a estratégia seria essencial, já que os dois ficariam cansados e apenas um único golpe daria um fim no duelo. Nessa altura, o Uivo de Lã sabe que o Chimeragon é forte e partiria para um estilo de luta à distância, atacando e saindo para não sofrer nenhum contra-golpe. Mas o Chimeragon, ao perceber isso, começaria a perseguir o Uivo de Lã, então meio que os dois teriam que focar em acertar o máximo de vezes o outro, onde o menos resistente vai perder. Como nenhum deles possui fraqueza, podemos dizer que após muita batalha, o vencedor seria o Uivo de Lã, por ser bem mais rápido e inteligente, além de conseguir chamar uma tempestade de neve. Lembrando que o Chimeragon é muito poderoso, mas nesse caso ele não teria muito o que fazer, pois dependeria somente dos seus disparos e o Uivo de Lã já saberia lidar com eles, por conta dos seus sentidos apurados. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse duelo de dragões e não esquece de comentar aqui embaixo quem você acha que seria o vencedor, se os dois resolvessem lutar dentro da franquia. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, para sempre ficar ligado em todo o conteúdo novo. Confira depois os outros vídeos do canal e para quem quiser, o meu Instagram vai estar passando aí na tela, junto com o meu servidor no Discord, que vai estar aí na descrição. Até o momento é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho